Boa tarde, estamos no ar, começando mais uma edição do Vale Urgente aqui pela TV Band Vale. Hoje é sexta-feira, mas com cara... Vou deixar aqui o Pedro Mariano, né, dar uma quebrada nesse gelo aí, nessa coisa muito pesada que nós vamos mostrar já já. Mas é sexta-feira, com cara de... é sexta-feira dia 8, mas com cara de dia 13. Hoje é 8 de agosto de 2014. A polícia está à caça de um homem. Que teria... vocês viram ontem aqui a reportagem? Esse homem vem pra dois aqui, teria... Frio, calculista... Ele tem cara de jovem, não é verdade? E eu prometi melhorar as imagens pra vocês hoje. Ele vai, rouba a vítima... A polícia já sabe, já tem informações... E você vai continuar ajudando... Aonde encontrar esse cara? Algumas informações ontem já chegaram até a polícia. A polícia trabalha agora pra chegar até ele. E você vai poder ajudar. E é claro que a sua identidade vai ser preservada. A sua identidade vai ser preservada. Vem pra um aqui, ó. Pode mandar as suas informações. Pode ligar também através do telefone que nós vamos exibir aqui. Coloca o telefone pra mim de Jacareí. Né? Olha só. Isso aqui é um outro caso. Mas o telefone lá de Jacareí, já pra gente abrir o programa sim. Pode subir que eu espero. Vai pro telefone... Qual o telefone, Djalma? 3951-1000 é o telefone. Já resolvemos aqui. É o 3951-1000. É o telefone. Tá aqui já no GC. Obrigado. Parabéns aí pra quem tá operando o GC. Já colocou aí. Tá vendo aí no seu televisor. 3951-1000. É o telefone pra encontrar o homem que vocês vão ver hoje aqui. Pra tentar solucionar esse problema. Daqui a pouco, você vai acompanhar aqui. Sexta-feira, em que a polícia trabalha. Essa imagem aqui, olha só. Trabalho realizado pela Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. A digne São José. Sacode a Zona Norte. A gente vai mostrando aqui. As viaturas da Delegacia de Investigações Gerais. Foram mais de 20 tiros disparados durante a madrugada nesse local que você vê aqui. Reportagem exclusiva do Vale Urgente. Tem uma pessoa baleada. Não sabemos ainda. Tem um homem baleado. Sabemos que é do sexo feminino. Eu não sabemos se baleado ou se está morto. É isso que a gente vai acompanhar já já. A reportagem completa. Nós fomos até o local. Estamos aguardando mais detalhes aqui. Essa imagem que você vai acompanhando. Equipe de homicídio. Aí o investigador Washington Adame. A Delegacia de Investigações Gerais vai pra Zona Norte. As viaturas em patrulhamento pra tentar localizar o responsável por vários disparos. Eu diria uma saraivada de tiros. Aqui o investigador Alexandre Silva. Travessa Guarani na Zona Norte. É essa ou não? É na Travessa Jaguari retificando. Obrigado. Travessa Jaguari na Zona Norte de São José dos Campos. Trabalho fantástico sendo realizado. Tá pronto já? Vamos começar a matéria agora. Mostra com exclusividade. Aumenta o volume do seu televisor. Põe aí pra gente acompanhar. Com o homicídio registrado no dia 4 deste mês, na Zona Norte de São José dos Campos, a Delegacia de Investigações Gerais dispara uma operação pra tentar prender o criminoso. Prender o responsável por este homicídio. Segundo informações, no dia 7 foram mais de 20 disparos. Pode ser uma guerra entre traficantes. E por esse motivo, a Delegacia de Investigações Gerais desencadeia esta operação com mais de 8 viaturas pra colocar ordem na Zona Norte. E nós vamos acompanhar. Por conta desses homicídios, várias operações sendo realizadas aqui na Zona Norte de São José dos Campos pela equipe de investigações gerais. A digue de São José dos Campos, chefiada pelo investigador Washington. Ali a equipe de homicídios conversando com os moradores agora. E o intuito é prender o responsável por este homicídio no dia 4, numa segunda-feira na Zona Norte. Onde o jovem foi crivado de balas, 16 anos de idade. O motivo, a polícia está investigando. E conversando com os moradores neste momento, o objetivo é levantar mais informações. E o Vale Urgente vem acompanhando com exclusividade tudo o que acontece na região de São José dos Campos. E para cá, Djalma, vai mostrando aqui a operação que prossegue em todos os lados, nos quatro cantos da região norte, viaturas espalhadas pelos quatro cantos da região, no intuito de localizar o possível responsável por este crime praticado, cometido no dia 4 de agosto. Portanto, numa segunda-feira. Nessa madrugada, fomos acionados por diversos disparos de arma de fogo num local aqui na região norte. Estamos em contato com a família. A suposta vítima está desaparecida. Então, essa aqui é a nossa diligência. Ver se houve o homicídio mesmo e se houver prender quem cometeu esse crime. Foi nessa noite vários disparos. Dezoito disparos. Investigador, nós encontramos isso aqui. Gostaria que o senhor acompanhasse a gente aqui. Olha só. Isso aqui é considerado, investigador, são tiros ou não? É, nós vamos comunicar à autoridade policial que vai acionar a perícia. Só a perícia pode dizer isso aí. Pela experiência que a gente tem, aparenta ser disparo de arma de fogo. Meu, pelo que eu vi aí, volta essa imagem aí pra mim. Peraí, isso aqui, eu estava lá pra acompanhar junto com a equipe de homicídios. Pelo amor de Deus, hein? Doutor João Barbosa, vamos dar uma melhorada na Zona Norte que, pelo visto... É a informação que está chegando pra mim aqui. A Natália, a nossa nova produtora, a Malu vai pro exterior e perdemos a Malu, né? Mas é temporário. A Malu está viajando e a Natália que está assumindo o comando aí. A Natália recebeu uma ligação, doutor João Barbosa. Hoje, foi hoje, Natália, que você recebeu essa ligação aí, hein? Foi hoje a ligação falando do abandono lá da Zona Norte, hein? A Natália está aí te ouvindo ou não? Foi hoje? Então, uma pessoa teria ligado aqui pra redação dizendo o seguinte. Olha, pede pro Tony falar com as autoridades aí, porque a Zona Norte está abandonada. Olha, é tiro. Vocês têm que vir aqui pra ver a situação. Eu estou falando isso, doutor João Barbosa, sabe por qual motivo? Porque nós recebemos aqui essas ligações. E, imediatamente, o doutor José Henrique de Paula Ramos desencadeou uma operação, já pra dar a resposta pra população da Zona Norte. E olha a prova aqui, doutor João Barbosa. Eles praticam tiro ao alvo durante o dia. Durante a madrugada, foram mais de 20 tiros disparados. A nossa equipe fez contato com a comunidade do local e, por isso, nós fomos lá. Volta as imagens. Essa mesma imagem que nós exibimos aqui, Leandro, Piu Piu, pode voltar essas imagens aí, não tem problema. E a gente vai discutir ainda mais essa questão aí, porque é impressionante, gente. O abandono total dessa área aqui. Pra se ter uma ideia, eu vou mostrar. Espero mostrar hoje ainda, não é? Espero mostrar hoje ainda. O holofote. Aquela capa que envolve a lâmpada da iluminação pública. Mais de 100 tiros deram ali. Destruíram o holofote na bala. Tá bom pra vocês ou não? Então, a população tem razão de reclamar. A população tem razão de estar cobrando. E o nosso papel aqui é esse. Essa região aqui. Rua Jaguari. Região Norte de São José dos Campos. Os investigadores, tá aqui o Washington Adame, da equipe de homicídios. Já foram, já entraram na Zona Norte. Eu tenho certeza que esse crime vai ser localizado, ou seja, vai ser esclarecido. E o corpo, que eu não falei do corpo ainda. Pode ser, pode estar morto ou pode estar vivo. Tem uma vítima nesse local aqui. Essa noite, além daquele do dia 4, outra nessa madrugada. Não sabemos se está morto ou se está ferido, o corpo está desaparecido. Vamos para o intervalo agora? Chama o intervalo para mim, eu volto já já para tocar esse caso aí. Tchau. 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 Tchau.